O que é que eu não uso isso aqui? Ah, agora gravou. Aliás, faz tempo que eu não pego esse creme aqui. Deu dia de domingo. O que eu preguei aqui foi no começo do ano. O que eu preguei aqui foi no começo do ano. O pessoal abre uma prega aqui do meu lado. O que eu preguei aqui do teatro? O que eu preguei aqui? Ou do ano? O que eu pregalei aqui? O que eu preguei 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 aqui? Os dois, em diante. Está concluindo? Meus irmãos, desde por motivos de toda alegria, de passar por várias provações, Sabendo que a aprovação da vossa fé Uma vez confirmada produz perseverança Ora, a perseverança da interação completa Para que sejais perfeitos e íntegos E nada deficientes Se porém algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá liberalmente E nada visita a fé E se liga a concedida Peça-a, porém, com fé E nada duvidando Pois o que duvida é semelhante a onda no mar Imperida e agitada pelo vento Não suponha esse homem Que alcançará de sonhado alguma coisa Homem de ânimo dobro Inconstante em todos os seus caminhos Vai estudar agora Bem-aventurado o homem Que suporta com perseverança a aprovação Porque depois que ele siga aprovado Receberá a perda da vida A qual o Senhor te abençoe Aos tuas Amém? Vamos voltar É isso que ele sai na cabeça Beleza, eu preciso que você preste bem atenção Que eu vou pregar hoje, tá? Preste bem atenção em mim Porque eu estou cansado, assim Fisicamente Eu estou bem, mas eu estou cansado Então, quando eu estou cansado Eu não consigo organizar as ideias Então, você vai ouvindo aí Vai olhando para mim E deixa a Deus falar para você A carta de Tiago Ela é uma carta Muito Ela é muito peculiar É muito diferente Da de outras cidades Quando a gente lê a carta de Tiago A impressão que dá É que Tiago Ele vem Dizendo tudo ao contrário Daquilo que o apóstolo Paulo prega Daquilo que o apóstolo Paulo ensina Principalmente na carta aos romanos Quando o apóstolo Paulo introduz a questão da salvação A respeito da salvação Pela graça e pela fé E quando a gente lê A impressão de Tiago Parece que ele está falando do contrário Então, a gente precisa entender As duas perspectivas As duas visões E os dois propósitos dos dois apóstolos Quanto Paulo quanto Tiago O apóstolo Paulo é quando o apóstolo Paulo Ele falava sobre fé O propósito do apóstolo Paulo Ao falarem sobre fé Era gerar uma mentalidade Era gerar uma consciência Porque até então Tudo o que o povo Tudo o que o povo fazia Era por obras A lei funcionava através do fazer O homem tinha que fazer alguma coisa Para ele, entre aspas Ser justificado diante de Deus Então, quando vem O tempo da manifestação da graça de Deus Onde se reproduz um tempo de fé O apóstolo Paulo Com o ensino que ele tinha Ele precisava É gerar uma consciência no povo Daí a gente Lê todas as epístolas do apóstolo Paulo E o apóstolo Paulo Ele era Como eu já disse outras vezes Ele era um cara catedrático Ele era um erudito Ele tinha uma estrutura de pensamento Ele ia construir o seu pensamento Entrando dessa ideia Desse conceito de fé Para que? Para gerar uma mentalidade Para quebrar a fortaleza da lei E introduzir o tempo da graça O tempo da fé E aí, o apóstolo Tiago Vem, só para a gente resumir a história O apóstolo Tiago Vem e Qual que é a ideia do apóstolo Tiago? Não é contradizzer Aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado O apóstolo Tiago Vem para quê? Ele vem para ensinar a gente o quê? De acordo com essa nova consciência De acordo com esse ensino novo Que a gente recebeu O que a gente vai fazer com isso? Por quê? Porque aquilo que a gente ouve Aquilo que a gente aprende Precisa ser manifestado de alguma forma Então o apóstolo Tiago Ele vai dizer Que a Que essa Que essa mentalidade Que essa consciência de fé Que foi gerada a partir do novo pacto Precisa se manifestar A partir de agora De uma nova forma A partir de um novo comportamento Por isso que ele fala Que a fé Sem as obras É morta A fé Sem as obras Mas a fé Dentro dessa consciência De que eu vou fazer Que me aproxima de Deus Que é a graça Que me aproxima de Deus Mas todas as vezes Que eu me aproximo de Deus E que eu E que eu E que eu recebo O obra de Deus Eu preciso sair daqui Em um lugar E eu preciso compartilhar Eu preciso manifestar aquilo De alguma forma Essas são as obras Que o apóstolo Tiago Está falando Então não há contradição O apóstolo Paulo Veio E o ensino do apóstolo Paulo Veio para gerar Uma consciência Uma mentalidade O apóstolo Tiago Veio para falar Que agora com essa nova consciência A gente precisa fazer algo Com aquilo que a gente aprendeu Porque a autoridade Não está naquilo que a gente ouve A autoridade está naquilo Que a gente pratica Porque a gente é Tanto que o apóstolo Tiago Ele vai falar Na epístola dele Mais pra frente Ele vai falar É que a gente não pode ser ouvinte Então só A gente precisa ser praticante A gente acha que Tem gente, né? Que sabe Que é o negócio lá Tem gente Falando sobre a gente Mas tem gente que acha Que só um pouco dele Ouvir Já recebeu Mas a Bíblia diz Que o ouvir Ele só traz fé A partir daí Eu preciso entrar Num processo Eu preciso Eu preciso fazer Algo com aquilo Que eu tenho ouvido E é essa Essa é a perspectiva Que o apóstolo Tiago Vai escrever a carta dele A carta do apóstolo Tiago É uma carta poderosa É uma carta Extremamente prática É uma carta De gente Que quer Que quer viver Aqui na terra Com a cabeça no céu Que quer viver O evangelho O evangelho relevante Gente que tem Uma mentalidade nova E que quer manifestar Através de um comportamento Diferente E aí Quando eu estava Lendo Esse texto É A nossa Esse versículo 2 Ele é Ele é fantástico Só que a nossa alma Não gosta dele Porque o apóstolo Tiago diz assim Meus irmãos Tende por motivo De toda alegria O passar Por várias Várias Provações Não é uma Provação São várias Elas Elas Estavam Nenhum Vossas Vossas Da carta A gente Ele vai ensinar Isso O porquê Da aprovação O porquê Da fé O porquê Da perseverança E aonde A gente A gente Vai chegar Então a gente Precisa Aprender Algo E a aprovação Serve pra quê? Os professores Aí A prova Serve pra quê? Pra Aprovar A prova É pra aprovar E quando a pessoa Ela é aprovada Significa que ela Está apta A ir pro outro Clínico É por isso Que o apóstolo Tiago Ele fala assim Olha Que nós temos Que ter Grande alegria Quando nós Estivermos Passando por Provações Por quê? Porque a prova É o último estágio Pra eu chegar No próximo livro Às vezes a gente Encontra com o irmão Tem a razão de chiqueira Aí Eu não sei como Que é esse negócio Os pessoal Eu ouço O pessoal falar O pessoal fala assim Que às vezes Encontra os irmãos Fala assim Ele fala Não Como é que está? Estou na prova Mas aí o irmão Ele fala Que é a cara feia Quem já viu isso aí? Vocês nunca viram? Hã? Ah, então Você não viu, mano? Não é verdade? Fala assim Como é que você está? É, irmão É uma prova Porque ele não entendeu Tiago ainda O texto de Tiago Fala que a gente Tem que ter grande alegria E passar por várias provações Porque, queridos Presta atenção A fé Ela é como uma porta Uma porta Ela te dá acesso A onda Quando Deus fala Presta atenção Olha, eu não ia mais falar Sobre fé Mas eu consigo Vou continuar falando Quando Deus fala Quando Deus fala Comigo Quando Ele fala Com você Uma porta De oportunidade Se abre O nosso espírito Agarra essa palavra E no nosso espírito Essa palavra Que Deus falou Já aconteceu Porque o que é a fé Vocês já foi ideia Não é quem quer ir No estudo de quarta fé Pelo amor de Deus Segue aí O que é a fé? A fé É A fé não será A fé é Para mim perguntar para você O que é fé? Você vai me escrever o que? A fé? Está escrito em Hebreus A fé É Olha, a gente tem uma ideia De fé Como a fé Como a fé Que é algo Que vai acontecer Não O apóstolo De Hebreus Ele escreve Que a fé é Fundamento E convicção De coisas Que não se vê Mas se espera Então Quando Deus fala Algo dentro de mim O meu espírito Agarra aquela palavra Por quê? Porque dentro do meu espírito Aquilo que Deus falou Já aconteceu Por quê? Porque a fé Então quando Deus fala Ele abre uma porta De oportunidade E essa parte De oportunidade Ela pode ter vários significados Pode ter significado De mudança De isto Daquilo que De acordo com aquilo Que Deus está falando Para a gente Então quando a gente Ouve Deus A gente precisa entender Que algo está se abrindo Para que a gente entre Eu aposto Que o Paulo de Carlos Ele fala Ele fala uma palavra Porta aberta A gente faz o quê? Atravessa Ele não fala Essa frase O apóstolo Paulo Ele usa essa frase Porta aberta A gente atravessa Só que aí queridos Tem um problema Não Problema não Tem uma solução É Vocês não Mas eu já pensei assim Quando Deus falou Quando Deus fala algo Meus problemas São todos os ouvintes E de fato estão Mas para mim Quando eu ouvi A voz de Deus A fé vem pelo ouvir O ouvir é a palavra de Deus A ideia que eu tinha Era que quando eu ouvia Algo de Deus Aquilo era o final Do processo Vocês entenderam? Estão entendendo O que eu estou tentando falar? Quando eu ouvia algo De Deus Vamos Vamos Então Um exemplo Vamos supor que eu estou lá Devitando uma situação Estou lá buscando Deus Papapá E de repente Eu recebo uma palavra de Deus A ideia que eu tinha É que a partir daquele momento Eu estava O meu problema estava resolvido Mas quando Deus fala E a fé é gerada Dentro de mim Uma porta se abre Eu entro pela porta A alma acontece Quando eu passo pela porta Existe um caminho Aferta Olha o que o Thiago vai falar Sabendo que a aprovação Da vossa fé Uma vez confirmada Produz O que? Perseverança É um caminho Esse é o caminho A fé A fé Ela é a porta A perseverança É um caminho E é aqui É aqui na perseverança Que muitas vezes A gente tem Patinado Na nossa relação Com Deus Nós temos patinado Naquilo que nós temos Ouvido de Deus Por quê? Porque muitas vezes A gente ouve de Deus E a gente se torna Ouvinte passivo A gente não faz mais nada Mas aqui diz Que a aprovação Da fé Ela vai produzir Perseverança A perseverança Que é uma É uma É uma Eu estava pensando Dentro dessa Da ideia Eu posso no Thiago A perseverança É uma fé esticada É a ampliação Da porta É o caminho Assim a percorrer A ideia Que a gente tem Presta atenção Quando Jesus falou assim Entrai pela porta estreita Existe uma porta estreita Existe o quê? Um caminho Estreito Quando a gente Vem isso aí O que você pensava nisso? Alguém responde pra mim Com honestidade O que você pensava? Quero um caminho fácil Um caminho difícil O que você pensava que era? A ideia que Jesus está dizendo Não é que é um caminho difícil A porta estreita E o caminho estreito Significa Um caminho Uma porta E um caminho Que tem um padrão definido Pra eu poder caminhar Porque um lugar estreito Ele não forma um molde Essa é a ideia de Jesus Vocês precisam entrar Por uma porta E por um caminho No qual Vocês não vão ser Deformados A gente lê aquele texto E a gente fala É irmão É porque Olha A porta estreita Eu estou na prova O caminho é estreito A ideia de Jesus é Que nós precisamos Entrar num lugar Onde a gente não vai Ser deformado Pela circunstância E esse caminho Se chama Perseverança Jesus não está falando De sofrimento Se Jesus estivesse pregando No evangelho de sofrimento A gente estava perdendo tempo Aqui A gente não é masoquista A ideia de Jesus não é essa A ideia de Jesus é A gente não se deformar Ou a gente não tomar outra forma Que não seja a forma dele em nós Tem essa ideia Porque o caminho A porta larga E o caminho largo A gente toma qualquer forma A gente toma qualquer desvio Não Mas na porta estreita E no caminho estreito Ouça Precisa ser feita Onde é Senão o carro não entra Precisa ser feita Onde é Há coisas que a gente Para a gente poder Entrar nessa porta E trilhar por esse caminho Há coisas que a gente Precisa deixar Para o lado de fora Por quê? Porque bagagem Não dá para entrar Mas a gente lê E a gente pensa Que é um lugar de sofrimento A gente fala Ah não Olha essa porta é apertada Esse caminho é estreito Essa porta é estreita Mas Jesus A ideia dele É por quê? Porque em meio Às circunstâncias Em meio às provações A ideia de Jesus É que a gente não se deforme Acho que uma vez Eu falei aqui Acho que depois Uma das vezes Que eu falei assim Que Jesus João capítulo 13 Jesus já estava prestes A ir para a cruz E uma frase Que muito me impactou Acho que está Nos primeiros versículos O texto de Jesus Diz assim Que Jesus amou Os que eram seus E os amou Até o fim Mesmo sabendo Que aquela era A última ceia Mesmo sabendo Que o traidor Estava à mesa Mesmo sabendo Que ele ia ser furado Que ele ia ser esmagado Que um monte de coisa Ia acontecer Ele não deixou O sofrimento Deformar O caráter dele Ele ia mostrar o seu E os amou Até o fim Porque ele passou Pela parte estreta E tirou A parte estreta Você está entendendo O que eu estou falando A gente precisa Passar por essa porta A gente precisa Entrar pela parte estreta Eu sei Jesus não diz Jesus Eu sou a porta Outra ocasião Jesus diz Eu sou o caminho É isso que eu estou falando Estou falando Dessa ideia Que o apóstolo Tiago Trouxe para a gente Aqui De fé E perseverança A fé Ela ativa Ela abre a porta E a perseverança Ela me faz trilhar O caminho Uma vez liberada a palavra Um processo se estabelece Esse processo se chama Perseverança Fé esticada Fé expandida E perseverar É a gente ficar firme E não abrir mão Das convicções de Deus Uns anos atrás Eu preguei uma palavra Aqui sobre perseverança Mas eu usei Acho que foi a figura De Abraão Quando eu falei Sobre perseverança Que perseverança É chegar no limite E não abrir mão O propósito Da perseverança É gerar Presta atenção Maturidade Integridade E arrancar da informação Está escrito aí no texto Traz 4 Ora A perseverança Deve ter o que? Pera aí Se for embora? A perseverança Deve ter Ação completa Ou seja A gente precisa A gente precisa Concluir esse caminho Deve ter Deve ter ação Deve ter ação completa Para que sejais O que? Perfeito A palavra perfeito Isso aí é maduro Quem mais? E o que? Mais Nada Deve ter ação A gente precisa entender A gente precisa entender Enquanto a gente recebe Uma palavra de Deus A gente Essa palavra Ela precisa Ela precisa Amadurecer De nós A gente precisa entender O tempo E o modo Para aquela palavra Se manifestar Na nossa vida Muitas vezes a gente acha Que a gente recebeu Uma palavra de Deus E a gente já sai Para fazer Não A gente precisa entender Como e quando Aquela palavra Vai se manifestar Na nossa vida E para que eu entenda Isso Eu preciso entrar No caminho Chamado Perseverança Por quê? Porque aquela palavra Ela ainda não amadureceu Eu ainda não tomei forma Daquela palavra A palavra Presta atenção A palavra A palavra aqui Do versículo 2 Aqui Tende Grande alegria O passar Diz por provações A palavra provações Aqui significa Dóquios Alguém sabe o que eram Dóquios lá Na antiga Na antiga Grécia? Foi quando começou A correr dinheiro 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 Moeda Cédula Quando começou A surgir dinheiro O dinheiro Era feito Eles derretiam O metal E os metais Eram colocados Numa forminha O Ricardo Pode falar Para a gente Aquele metal Era colocado Numa forminha Deixava Durecer E era A moeda corrente Só que Tinha algumas Pessoas Que para levar E o dinheiro Ele tinha um peso Ele tinha um peso Determinado Cada moeda Ela tinha um peso Determinado Não sei como Que era lá Mas sei lá Um exemplo Uma moeda De 25 centavos Ela tinha um peso Moeda de um real Ela tinha outro peso E assim que era feito O cálculo De compra e venda De acordo com o peso Da moeda Só que tinha algumas Pessoas Que eles Eles faziam Algumas Focatruas Algumas Maracutárias Eles falsificavam Essas moedas Alguns tiravam Algumas Lasquinhas Da moeda Alguns colocavam Alguns metais Que não eram Tão preciosos Quanto O real valor Daquela moeda E por aí É fora Essas coisas De corrupção Que a gente Vê falar Por aí Já existia Lá antigamente Não foi ideia Do PP Não aposta não Porque não tem O dinheiro Para pagar Advogado não Aí queridos Nesse meio tempo Surgiram homens Chamados Docs Esses homens Eles eram Homens de honra Na sociedade Eles não aceitavam O suborno E outra Todas as moedas Que as pessoas Tinham dúvidas Era passada Pelo crivo Desses homens Chamados Docs E esses homens Não deixavam Nenhuma moeda Correr Se ela não Tivesse o real valor Então O que Deus O que o apóstolo Tiago Está nos ensinando É que a aprovação Ela vai nos tornar Docs Docs do que? Daquilo que Deus Está para fazer Nesse dia Não vai ter falsidade Por que? Porque vão ser pessoas As pessoas Que vão manifestar Aquilo que Deus Está para fazer Vão ser pessoas Experimentadas Na perseverança Vão ser pessoas Que vão ter passado Pelo processo Devido Para a manifestação Da palavra de Deus Aqui no Brasil A gente é Nesse de copiar As pessoas Os caras tem visão Lá na China Lá na China E levam atrás Aí Entre aspas O avivamento Que estava tendo Lá na China Eu sei lá Se na China Está tendo Toda vez era Aí o avivamento Que está tendo Lá na China Que é genuíno Que é de Deus Que Deus entregou Algo para alguém Que alguém trilhou O caminho da perseverança Que está sendo bênção Lá Alguém vai lá De gaiado Pega aquela visão Traz para cá Mas aquela visão Não é legítima Para aquele tempo Para aquele povo Vira um falso avivamento Por que? Porque não foi trilhado O caminho da perseverança Aquela palavra Ela não sofreu O processo de maturação Vocês estão entendendo? Por isso que a gente Não pode Queimar etapas Nós temos que ter Nossos sentidos Muito aguçados A gente viu As Olimpíadas O cara se prepara Quatro anos Esses dias Eu ia para a galera Estava assistindo a corrida E o cara queima A largada Ela fala Ah não Mas é injusto Você não sei o que Eu falei Não é injusto É a regra Tem esse papo De justiça E de justiça Está escrito No regulamento O cara tem que estar Com o que? Com os sentidos Aguçados A menininha cega Lá do Brasil Lá A Terezinha Não foi? Eu vi a entrevista Dela Toda entusiasmada Foi para Olimpíadas Quatro, cinco anos Preparando Na última Regata Não sei como é Que chama Para ir Se classificar Para a final Queimou a largada Ficou foda Por isso que a gente Quando a gente Ouve uma palavra De Deus A gente tem que Aguçar o nosso Sentido espiritual Para que? Para a gente Não meter os pés Pelas mãos A gente A gente precisa Entrar nesse lugar Chamado Perseverança Mas a gente Precisa Afinar Nossos sentidos Espirituais Porque nesse caminho Chamado perseverança Nós recebemos A instrução De Deus Diariamente Diariamente A fé Ela mostra o final Ela já conta Deus não é bom Para contar filme Porque ele já conta o final Quando a gente recebe Uma palavra de Deus A gente já sabe O final da história Já sabe A gente só não sabe Como que vai A gente não sabe Como vai ser O desenrolar da história Mas a gente sabe o final Ele chegou lá Com a José Falei Estou precisando Com um cara Precisa governar Lá no Egito E o José Falei Eu sou o cara Esse cara Sou eu É Deus Deus deu dois sonhos Para o menino O menino Ah que glória Aleluia Foi lá que eu estava Fizinho Eu faço um negócio Para esse grite Eu Vocês vão ter que pedir Bênção para mim Porque eu Vou ser o governador Do Egito Deus contou O final da história Mas não contou O meio da história Não contou O processo Não contou A prova E aí Quando José Viu a porta aberta Ele entrou Pela porta E começou A trilhar o caminho Para a perseverança Os homens da Bíblia Todos eles Sabiam o final da história Todos Todos eles Entraram Pela porta Que Deus abriu E eles já sabiam O final da história A gente esconde A gente encontra Deus tem algo Com a gente A gente sempre Vai saber O final da história Fala para quem Está do seu lado Você sempre vai saber O final da história É por isso Que eu posso Que o Tiago Está falando Quando a gente Estiver passando Por provação A gente tem que Estar alegre Por quê? Porque a provação Porque a prova É o último estágio Para que a gente avance Ao próximo nível Mas aí Quando a gente Estiver na prova A gente É Estou na prova É Acho que o som Está chegando Eu vou pregar De lá para cá Pode? Vou pregar Lá no fundo A perseverança Produz o que? A ação Completa A gente precisa Concluir os processos Para que? Para que a gente Receba uma outra Palavra de Deus Uma outra Porta se abra E a gente Possa tirar Um novo caminho A gente A gente não pode Viver as mesmas Situações A vida toda No caminho A gente aprende Um monte de coisa Eu falei Numa das quartas Filhas que eu Ministrei Sobre perseverança Também Com base Rombanos Capítulo 5 A perseverança Ela precisa Produzir em nós Longanimidade A gente precisa Alongar o nosso ânimo A gente tem ânimo Muito curto Enquanto a gente Recebe uma palavra De Deus Que Deus Que Deus Quer mexer Nas nossas Deformações Como eu falei aqui Quando Deus Quer mexer Nos nossos jeitos Tudo não tem um jeitinho Assim Não tem? Não um jeitinho Para fazer as coisas Mas um jeitinho Da personalidade Uns pregentes Que não sei o que A gente fala assim Ah, eu nasci assim Eu não vou mudar Na verdade A gente não tem Na verdade A gente não tem Novo ânimo Para quê? Para trilhar Aquele caminho No qual Deus Quer transformar Aquela área Na nossa vida Aí a gente Prefere entrar Pela porta larga A gente prefere Trilhar O caminho largo Aonde? Aonde eu sou Deformado No meu caráter Aonde eu sou Deformado Na minha identidade E eu começo A me adaptar Ao ambiente Que eu estou vivendo Eu começo A me adaptar Eu começo A tomar decisões Baseadas Na circunstância Que eu estou vivendo Na pressão Que eu estou sofrendo Cara, Jesus Ele era fantástico Jesus Por mais Em festas Pressionado Que Jesus era Por todos os lados Por todas as circunstâncias Porque Porque acabou o vinho Porque o amigo morreu Porque é esguenço Por causa daquilo Por um monte de coisa Jesus ele não movia Um milímetro Um centímetro Um décimo Do propósito Pelo qual ele veio Na terra Não foi porque Lázaro morreu E era amigão De Jesus Jesus largou Tudo o que ele tinha Para fazer E ele falou Enquanto de Lázaro Não, ele falou assim Depois a gente vê Esse negócio aí Porque minha prioridade Agora é outra Quatro dias depois Porque Jesus tinha Um padrão a ser seguido Jesus estava trilhando Um caminho estreito E muitas vezes A gente recebe Alvo de Deus No qual Deus Quer transformar No qual Deus Quer dar uma nova forma Para nós No qual Deus Quer Deus quer nos ajustar Ao padrão divino Mas a gente Porque a gente tem O que será que é o contrário De Longani? Eu não pensei nisso Hã? Curto ânimo A gente é curto ânimo Se não tem essa palavra Agora vai ter Porque a gente tem ânimo curto A gente desiste A gente não completa o percurso E aí A gente é reprovado E aí começa a circular Uma moeda Falsificada Começa a circular algo Falsificado Começa a circular algo Na sociedade Falso Por quê? Porque a pessoa Não se submeteu Ao processo Ela não se submeteu Ao caminho Aposto Procurar O que é o Jaque? Egoísta Avarento Impaciente Meu Deus Tá bom Senão vai te desviar Senão eu vou fazer Um apelo aí pra mim Você entendeu? A gente abre mão A gente abre pra cara Deus Olha Pensa numa pessoa longânica Pensa numa pessoa longânica Pensa em Deus E pensa em você Quantas vezes Quantas vezes Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo De igreja agora De igreja Quantas vezes Deus falou a mesma coisa Com você Você ouviu a mesma palavra E eu mudo E você mudo Cada um dentro Da sua particularidade Quantas vezes Deus vai lá Fala com Deus Vai lá Traz um vidão Deus fala com você Depois tá Vem a Thelma Vem a Cris Vem o Rodrigo Vem eu Vem o Dario Você assistiu um filme Deus fala aquilo Tem uma criança Deus fala aquilo Você lê algo Deus tá falando aquilo Quantas vezes E a gente E a gente Às vezes Deus perde tão pouquinho A gente paga no meio de caminho A gente não compra a cação A gente não compra a carreira A gente não compra o propósito A gente entra pela porta A gente passa pela porta Entra no caminho E para no meio de caminho Porque faltava Eu falei lá no dia Lá na quarta-feira Que Longânimo A ideia de Longânimo É homens elástico É elasticidade Sabe quantas coisas de nós Estamos clamando Por transformação De Deus Querido Ouça O símbolo de transformação Na vida É o vinho novo Não é o vinho novo É um vinho É um vinho derramado Num odre Mas um odre Para receber um vinho novo Primeiro ele precisa Passar por um processo De elasticidade Ele precisa Ficar exposto A uma fumaça Ele é exposto A uma fumaça E aquela fumaça Eu não sei como é o processo Mas aquela fumaça Depois do processo concluído Aquela fumaça Ela traz elasticidade ao odre E quando o odre está elástico Ele está pronto Para receber o vinho novo Há áreas na minha vida Que precisam ser elásticas Há áreas na minha vida Que precisam ser longânimas Eu preciso alongar o ânimo Para que a transformação De Deus venha Ó Outra coisa Um caminho chamado Perseverança A gente aprende algo Os engenheiros Aí vão me ajudar Val Jonas Alexandre Algo chamado Tenacidade Me corrija aí Se eu estiver errado Tenacidade É a capacidade Que um material tem De suportar Uma determinada Força É isso aí E não se quebrar Não perder propriedade Obrigado Por essa Você não sabia Ouviram aí? Tenacidade É a capacidade Que um material tem De suportar Uma certa Pressão E não Como é que é? Como quebrar Não se quebrar E não perder Suas propriedades Falando Português Falando em engenharês Falando em engenharês É a capacidade De saber levar pancada Sem se deformar Sem perder a característica Sem perder aquilo Que recebeu Continuando Cumprir o propósito Por exemplo O vidro É um material Que a tenacidade dele É baixa Estou certo aí? Estou certo O aço A tenacidade do aço É maior Porque ele aguenta pancada Você bate no bicho Não acontece nada Quebra o martelo Mas Está lá Quando a gente está Em um lugar Chamado perseverança A gente descobre Que a força de Deus Muitas vezes Muitas vezes não A força de Deus Ela nos torna Pessoas indestrutíveis As pressões Vêm A gente fala Nossa agora Vou morrer O que a gente passa E fala É morrer Vem aquela Aquela Aqueles O reino de Deus É O texto De Acho que Lucas Você fala que o reino de Deus São para pessoas violentas São para pessoas Violentas no sentido De terem atitudes Violentas no sentido De não serem pessoas passivas Não São pessoas que vão para cima São pessoas que encaram As pressões São pessoas que encaram A proposta de Deus Porque Deus Ele faz propostas E ele busca Pessoas que estejam Dispostas A encarar Aquilo que ele está Aquilo no qual Estão sendo desafiadas Jesus falou lá Para Gideão Que Gideão Que Deus Ia destruir O exército E 32 mil Se candidataram 32 mil Foram para lá Mas Deus Deus só Conseguiu fazer aquilo Através de 300 Porque foram Os homens Que se dispuseram E aceitaram O desafio Que Deus Estava propondo Querido Com Deus Pode ser um Pode ser 300 Pode ser 10 mil Não importa Vamos falar uma palavra Pentecostal A batalha do Senhor A batalha do Senhor É Tinha uma música Não tinha Batalha do Senhor É então Genésio de Terceiras contas Não é isso mesmo A batalha do Senhor E é nesse lugar De perseverança A gente A gente descobre Que a gente já levou Tanta pancada Na bala Pensa você Pensa Só pensa Não precisa fazer cara Porque senão você se condena Pensa Quanta pancada Você já levou na vida Quanta pancada Você levou na vida E está aqui Tinha tudo para largar Você É eu Pensa na sua situação Estou falando Você vai pensar na sua situação Você tinha tudo para largar Tudo Viver qualquer outra coisa A menos viver o evangelho Do reino Por causa de tanta pancada É que você já levou na vida Por causa de tanta decepção Que você já teve na vida Mas você está aqui E só descobre isso Quem cria O caminho Chamado Perseverança É aquele texto Que o apóstolo Paulo fala Acho que é Tibófilo Quando todos O abandonaram Todos Todos Quando ele estava sendo julgado O apóstolo Paulo fala Em uma das cartas Não recordo agora Foi para vocês Que eu estou cansado O raciocínio é Neto Todos Abandonaram o apóstolo Paulo Ele dizia assim Enquanto todos Me abandonaram O Senhor me assistiu E me revestiu de forças Eu já falei para vocês Que assistir naquele texto Significa Que enquanto o apóstolo Paulo Estava sendo julgado Enquanto o apóstolo Paulo Estava sendo aprovado O Senhor se posicionou Ao lado do apóstolo Paulo Isso significa assistir O Senhor se posicionou Ao lado do apóstolo Paulo E numa linguagem figurativa Deus tirou a capa De força dele E colocou no apóstolo Paulo Para que ele pudesse Suportar Aquelas pancadas O reino de Deus É para a gente Violenta Para a gente Que não se deforma Para a gente Que não abre mão Daquilo que Deus propõe Para a gente Para a gente Que abraça A verdade de Deus E decide correr com ela Para a gente Que quer concluir as coisas Cris A gente precisa aprender A concluir coisas Na nossa vida O Dario sempre bate Nessa tecla Desde que eu conheço o Dario Ele sempre fala A gente começa um curso E a gente para A gente começa a ler um livro E a gente para A gente começa a fazer uma reforma E a gente para A gente começa Sabe, estou falando de coisas Que acontecem toda hora Todo dia Mas essas coisas Elas manifestam Elas refletem O nível de espiritualidade Que a gente vive A gente nunca ocupa A gente chega no começo do ano E a gente faz aquela lista de planos A gente fala Ah, eu vou engordar Ah, eu vou emagrecer Ah, eu vou aprender a nadar Ah, eu vou para a academia Ah, eu vou aprender a dirigir Ah, eu vou fazer isso Ah, eu vou fazer aquilo Ah, eu vou fazer aquilo outro E a gente faz aquela lista E quando chega em março A gente fala Ah, eu vou ler um livro A cada seis meses Quando chega em março A gente não leu Uma página Um prefácio Nem uma contracapa De um livro E aí a gente acha Que quando Deus Falar algo com a gente A gente vai conseguir Trinhar o lugar O caminho Chamado Perseverança A gente fala Eu vou orar Dez minutos Por dia Agora Eu vou investir meu tempo Dez minutos Com Deus Eu vou investir A gente Tem gente Aqui Mas tem gente Tem gente que fala assim Eu vou Esse ano Eu vou investir Na minha vida Espiritual Aleluia Eu quero começar 2017 Não Eu quero terminar 2016 Como uma pessoa Transformada Isso a gente fala No começo do ano Perseverança Ação completa Precisamos completar Os ciclos Da nossa vida Queridos Nós precisamos Temos que parar De patinar É que Deus é bom E Deus fica falando A mesma coisa Deus fica insistindo Com a gente Deus fica insistindo Com a gente Deus vai falando Deus vai mudando Deus vai criando situações Para que os nossos olhos Se abram Para que a gente entenda Onde Deus quer nos conduzir Deus vai falando Deus vai falando Mas o tempo vai passando Preciso Olha Presta atenção A gente A gente aqui No Rio das Águias Nós só estamos aqui Porque nós somos Escolhidos a dele Eu garanto Que todo mundo Que está aqui Acabou Pelo tempo Que está vivendo Hoje Todos Eu sei que tem alguém Que tem as convertidas Aqui Os mais novinhos Aqui Eu não vou perguntar Não Porque eu passei A vergonha Nação Multiplica Deirota Pina Percei que tinha Mais de 10 anos E não tinha Os mais novinhos Aqui De alguma certa forma Clamou por esse tempo E muitos de nós Não estamos concluindo Os processos Que Deus tem Estabelecido Nessa casa Por quê? Falta de ano O Daniel Ensina pra gente Que o desânimo Deve ser desânimo O contrário de longânimo Deve ser Porque tudo sai Que a Jaqueline É só o demônio Que faz isso aí O Daniel O Daniel Ensina Que o desânimo É um demônio É uma influência Ele fala pra gente Eu não sei Ele usa uma expressão Eu não acredito Que o desânimo Seja tal coisa Eu acredito Que o desânimo Seja uma influência Porque o desânimo É um demônio Porque é algo É algo que fica Arrombando É algo que fica Arrombando As nossas vidas Pra trazer distração Pra trazer frustração Pra achar Que a gente não consegue Ó, tem um exemplo Básico aqui De quanta pancada A gente já levou Na vida E a gente continua De pé A gente continua A gente continua A gente continua Acreditando Naquilo que Deus Fala com a gente O mais absurdo Que a gente Ouça a voz de Deus Porque Deus fala Umas coisas absurdas E a gente consegue acreditar Coisa louca Resiliência Resiliência Humanidade Resiliência não Qual foi a palavra Que eu falei Tenacidade Tenacidade Resiliência também Pode ser usado Porque é a capacidade De se recompor Né Isso aí Né É a capacidade De se recompor Igual uma esponja A esponja Você amassa ela Assim ó Quando você solta O que que acontece Tá lá de novo A esponjinha Igual o papel Que a gente amassa Joga no chão E ele fica lá Apagadinho Não acontece nada Com ele Como é que eu Tenho reagido Às pressões da vida Eu tenho deformado Eu tenho me deformado Ou eu tenho sido Transformado Aquelas circunstâncias Que a gente acha Que vem pra nos matar Tem realmente nos matado Ou tem se tornado combustível Pra gente avançar Pra gente ser alavancado A um novo nível É isso que a gente Precisa entender Que as provas Elas não vêm pra nos matar As provações Elas vêm pra nos levar A um novo nível Elas vêm pra nos levar A um novo lugar em Deus Elas vêm pra nos trazer Novas experiências O livro de Carta de Romanos Capítulo 3 Alguém abre pra mim Capítulo 3 Versículo Capítulo 5 Versículo 3 Que fala lá Que a perseverança Que a tribulação Produz perseverança A perseverança Experiência Sei lá Até escritual Experiência É nesse caminho Que a gente começa A ter experiências Com Deus Na qual a gente Não consegue ter Em nenhum outro lugar A gente não tem lugar nenhum E não quer nenhum Quando a gente Lê os salmos Os salmos de Davi Nos momentos mais difíceis Que Davi A vi que ele passava Quando a gente Lê os salmos A gente começa a ver As declarações Que o apóstolo Que Davi Vai fazendo pra Deus As declarações As coisas Que iam acontecendo E essas experiências Que Davi teve Ele teve nos momentos De maior dificuldade Por quê? Porque nesses momentos De dificuldade São os momentos Que a gente tem experiência São os momentos Em que Deus levanta Pessoas Pra chegar ao nosso lado Pra que a gente Não pare Na metade do caminho Até Jesus Quando ele estava Carregando a cruz Apareceu um cara lá Como que chamava o cara? Simão Sidonel? Eu confundo Simão Sidonel Com José de Alimatéia Qual o que foi? Nossa Simão, né? Sirineu, não foi? Foi o Simão Sidonel Jesus estava lá Carregando a cruz E o texto diz Que esse Simão Sidonel Apareceu E ajudou Jesus A carregar aquela cruz Por quê? Porque nesses momentos Que a gente está No caminho da perseverança Deus levanta pessoas Pra nos ajudar Deus levanta pessoas Pra nos estender as mãos Deus levanta Como eu tenho dito Aqui nessa casa Deus levanta homensídeos Pra falar Pra gente assim Ei meu caro Ajuda a mão Mas aí a gente Que fala assim Eu tenho experiência com Deus Mas para no meu caminho É um processo Tribulação Perseverança Experiência Esperança Por quê? Porque quando eu vou tendo Experiências com Deus Quando eu vou tendo experiência Com aquilo que Deus vai colocando No meu caminho A minha esperança Ela é reavivada A minha esperança O desejo de conclusão É ativado dentro de mim E esse desejo de conclusão Fazer eu continuar Não são as dificuldades O desejo de conclusão Queridos O caminho É Tô quase terminando O caminho da perseverança Vai fazer morrer Três coisas Versículo 6 Peça-a porém com fé Em nada duvidando Pois o que duvida É semelhante A onda do mar Impelida e agitada Pelo vento Não suponha Esse homem Que alcançará Do Senhor Alguma coisa Homem de ânimo Dobre Inconstante Em todos os seus caminhos É isso aí, cara Que a perseverança Quer fazer morrer em nós Em primeiro lugar A dúvida Homem Peça Está falando de sabedoria Peça sabedoria a Deus Sabedoria pra quê? Porque nesse processo Da perseverança Nesse caminho da perseverança Há situações Que somente A sabedoria de Deus Vai fazer com que eu Continue trilhando Nesse caminho Só a sabedoria de Deus Há situações Que eu não vou conseguir resolver Com a minha capacidade humana Há situações Que eu não vou conseguir resolver Com a minha experiência de vida Há coisas que eu só vou conseguir resolver Com a sabedoria Que vem do alto Mas o texto aqui diz assim Peça com sabedoria Não duvidando Não duvidando Porque às vezes A gente pede um conselho pra Deus A gente pede uma direção pra Deus E Deus porque Ele é grande em misericórdia Porque ele é longânimo Ele libera aquela direção pra nós Mas a gente fica assim Pô, mas será que é mesmo? Eu nunca vi isso acontecer Isso aí não acontece com vocês não Mas eu já vi Mas será? Será que vai ser assim? Não sei Eu nunca vi acontecer isso A conta não bate A gente começa a raciocinar De forma humana A gente começa a ter conclusões De forma humana Aquilo que eu falei Em uma das quartas-feiras Que a gente muitas vezes Recebe a instrução divina E conclui de forma humana A gente recebe uma direção divina E ao invés da gente concluir De acordo com a mente de Cristo A gente recebe algo de Deus E conclui de forma racional Aí se manifesta a dúvida E quando eu estou trilhando O caminho da perseverança Uma das coisas que Deus quer fazer Morrer em mim É a dúvida Eu preciso aprender a crer Fala assim comigo Eu preciso Aprender Aprender A crer Crer na Bíblia Significa Aderir A Acoplar-se Isso significa Acoplar-se Quando Deus libera algo Sobre a tua vida Você precisa se conectar Aquilo que Deus liberou Sobre a tua vida Você precisa se acoplar Aquilo E você precisa viver Conectado àquilo Você precisa viver Apegado Aquela verdade Que Deus Recuou dentro de você Isso significa crer Por isso que nós temos que Aprender a crer Nós temos que viver Crendo naquilo que Deus Disse para nós Nós temos que viver Apegado àquilo que Deus Disse para nós O texto de Romanos Fala que Abraão creu E porque Abraão creu Isso ele foi imputado Como justiça Ele se acoplou A palavra que Deus Falou para ele Deus falou para ele Você vai ser pai De nações Ele se conectou Daquela palavra De tal forma Que as circunstâncias Que rodeavam Abraão Todo o fato Que a gente já conhece Da idade avançada Da esterilidade de Sara A ponto daquelas circunstâncias Abraão não fazer conta Daquelas circunstâncias Ele por quê? Porque ele estava acoplado A palavra que Deus havia falado Para ele Não havia dúvidas Não havia dúvidas Outra coisa que Deus Quer fazer morrer Nesse caminho Chamado perseverança É o nosso ânimo dobro O que é o ânimo dobro? Um dia eu estou animado demais Um dia eu estou desanimado demais Um dia eu estou cheio de Deus Outro dia eu estou cheio da carne Um dia eu estou todo aleluiado Outro dia eu estou todo atribulado E a gente vai viver na vida assim A gente vai viver na vida assim Inconstante Ânimo duplo Uma vez eu preguei aqui Sobre as dez pragas do Egito Vocês lembram da pregação? E uma das pragas do Egito Falava da rã E eu falei que A principal característica da rã Era que a rã É um animal anfíbio Ele sabe viver Tanto na água Quanto na terra E muitas vezes nós somos assim Nós vamos nos adaptando Aos ambientes em que nós estamos vivendo Nós estamos aqui Que é a água A gente fica bem Nós estamos aqui que é terra A gente é de duplo ânimo Muitas vezes a gente Começa a abandonar as coisas Como eu disse No meio do caminho A gente por quê? Porque a gente tem duplo ânimo Tem dia que a gente sai ligando A gente não Porque eu não tenho Os negócios de telefone Não é muito pra mim não Sai ligando Mandando mensagem Pra Deus e o mundo Ah que não sei o quê Outro dia a gente se tranta Não recebe ligação de ninguém Não fala com ninguém Isso é duplo ânimo Claro, você vai me falar assim Não, mas tem o dia Que eu quero ficar reservado Eu sei, eu não estou falando disso Estou falando da nossa inconstância Muitas vezes a gente quer É Deus demais A gente sai cantando aquela música lá Não sei o quê Eu quero é Deus Estou nem aí Tem a música lá Que a gente fala Eu, eu, eu quero é Deus Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Estou nem aí Eu quero é Deus Outro dia a gente não quer nada Outro dia a gente não quer nada E a gente fala Que a gente quer trilhar O lugar chamado Perseverança Linda mesmo Porque nesse lugar Deus vai matar A inconstância das pobres Outra característica aqui Inconstante Na área financeira Tem gente que é inconstante Na relação com os filhos Tem gente que é inconstante Na relação com os amigos Tem gente que é inconstante Com tudo E inconstante em todos os teus amigos Versículo 12 Eu termino agora Bem-aventurado o homem Que com perseverança Bem-aventurado o homem Que suporta com perseverança A aprovação Porque depois de ter sido aprovado Receberá o quê? A coroa da vida Porque essa coroa da vida Não é no céu não Essa coroa da vida Não é no céu Eu já li isso aqui De ponta cabeça De trás pra frente De tudo quanto é jeito Pra mim era a coroa da vida Era quando eu chegasse lá Na glória E Deus falasse assim Olha a esquerda Ficaram os bordos A direita ficaram as ovelhas Entrai Benditos de meu pai Vocês no lado esquerdo Ele vai pro fogo Eu pensava que a coroa da vida Era aquilo lá Não, mas no contexto de Tiago Não cabe essa coroa da vida Como algo que eu vou ergar no céu Sendo que o Tiago Ele tá falando Ele tá ensinando A gente a manifestar Um comportamento aqui na terra Não encaixa essa ideia Na carta de Tiago Coroa da vida Fora de autoridade E governo Aqueles que suportarem Com perseverança Receberão A coroa da vida Por quê? Eles vão ter autoridade Porque aquilo que Deus Tá fazendo nas nossas vidas Querido A gente vai experimentar E a gente vai ter autoridade Por quê? Porque a gente vai concluir o processo Amém A gente vai concluir o processo No final do processo Deus vai fazer a conta Deus vai pegar a palavra Que Ele falou E Deus vai pegar você E Ele vai ver Que você e a palavra É uma coisa só Quando você e a palavra Fora em uma coisa só Que o processo tá concluído Você tá pronto Aí o Paulo É tudo Amém? Porta, caminho, coroa da vida Esse é o processo Já pela porta Virar o caminho Pra alcançar a coroa da vida Pra alcançar a autoridade Pra alcançar o governo Pra concluir o processo Sabe, querido Vira e mexe Deus fala com a gente Que a gente precisa Cumprir o processo Por quê? Porque de alguma forma Nós estamos parando No meio do caminho Nós estamos deixando De concluir algo A nossa obra Tem se tornado A obra incompleta A obra incompleta Mas Deus é bom Às vezes é bom Ele tá falando pra nós Chegou o pé E a gente entrar Por essa porta De oportunidade E a gente trilhar o caminho Pra que o processo Seja concluído Amém? Até amanhã Amém, queridos? Amém Queridos Como a Adriana diz De posse Dessa palavra Para concluir Os nossos processos Porque A prova Aquilo que nós passamos As situações que nós passamos Os processos em Deus Que nós precisamos passar Eles são constantes Como a Adriana mesmo Bem frisou A gente vai passando em um E a gente vai passando pra outro A gente vai passando em um Vai passando pra outro Então não é algo Que vai ser que Ah, eu já passei Três processos Então eu já estou de boa Nessa tarde Então são processos Então eu acredito Que cada um de nós aqui Está num processo E esses processos Precisam E necessitam Ser concluídos Amém? Então que Que você faça Por essa equação Que a Adriana diz É corta Caminho Por outra vida Que esse processo Seja um pouquinho Mais para a gente Amém? Se você trouxe A gente vai ver Mas o meu É corte Rádio Agora É corte Obrigado.